Olha E sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo tem que dar sarradinho Olha Fala aí meu parceiro Japãozinho Marina Senna, bebê Tamo junto Japãozinho da Cachoeira Balação, balação Olha Eu gosto quando cê me olha Me filma eu tô virando insta Do seu cinema particular A lua A lua Desaparece eu quero mais, baby Se flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada A graça é você comigo me dando sarrada Se alguém quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Ele me dando sarrada Marina Senna, bebê Bota pra bater no paredão 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 Obrigado.